Todo corpo celeste possui alguma atmosfera, por mais fina que ela seja. Na Terra, os gases mais densos ficam num limite de 100 quilômetros acima da superfície. Depois disso, a concentração de moléculas acaba caindo e ficando muito rarefeita e então o espaço começa. Com o Sol, não seria diferente e sua atmosfera, mais conhecida como Coroa Solar, é um verdadeiro mistério e possui uma natureza ainda muito desconhecida. Para tentar entender várias questões sobre a coroa, a NASA lançou a missão Parker Solar Probe para literalmente tocar a estrela e entender toda a dinâmica por trás dela. No vídeo de hoje, vamos ver o primeiro vídeo real feito pela sonda quando ela atravessou a atmosfera solar. É muito provável que você já tenha parado para imaginar como seria ver uma estrela do céu noturno bem de perto, mas esquecemos que temos a nossa própria bem aqui no sistema solar e que não difere tanto assim de qualquer outra estrela do universo, visualmente falando. Tirando o fato de que realmente algumas estrelas têm um pico de emissão e outras cores, a dinâmica estelar continua sendo a mesma e, visualmente falando, mudaria só um pouco em relação à estrela que você estivesse observando. Infelizmente, não dá para viajar tão longe no espaço e alcançar outra estrela em meros três anos, como foi feito pela missão Parker quando chegou até o Sol a 150 milhões de quilômetros de distância. Estudando a nossa estrela, poderemos então entender melhor qualquer outra estrela do universo e seus processos internos e externos que fazem desses astros as fontes de calor para qualquer outro corpo celeste que não emite luz. Por sua vez, estudar um objeto como uma estrela não é nada fácil, pois estamos lidando com temperaturas que vaporizam qualquer elemento em questão de segundos caso se aproxime demais da estrela. Mas, de fato, fenômenos muito estranhos acabam ocorrendo quando ficamos mais próximos demais da fotosfera, a região que os astrônomos chamam de superfície solar, apesar, claro, do Sol não ter exatamente uma superfície sólida como estamos acostumados aqui na Terra. Um desses fenômenos, ainda sem explicação consolidada, é o fato de que a atmosfera do Sol é mais quente do que sua própria superfície. Sim, olha só que estranho, quando nos afastamos de algo, sempre tendemos a sentir menos calor daquele objeto, mas com o Sol parece ser diferente, pois a superfície solar mede aproximadamente 5.500 graus positivos, mas a sua coroa, mais distante, mede até 1 milhão de graus positivos. Isso é muito estranho e um dos objetivos da Parker é justamente desvendar isso de uma vez por todas. Uma das explicações mais aceitas atualmente para o fenômeno é que micro-explosões chamadas nanoflares são a fonte de calor para a coroa e, por ser uma região menos densa, é necessário menos menos energia para aquecê-la e o espetáculo físico acontece. A atmosfera superior do Sol fica mais quente do que sua superfície. Porém, esse mecanismo ainda é pouco conhecido e, por mais que nossa tecnologia de telescópios esteja cada vez mais avançada, nada melhor do que ir até lá e analisar a estrela bem de perto, literalmente a tocando, e foi isso que a Parker Solar Probe fez recentemente. Existe uma região do espaço próximo ao Sol que os cientistas chamam de limite crítico de Aven, que seria a fronteira máxima onde a gravidade e o campo magnético solar ficam fracos o suficiente para não interagirem com as partículas e trazerem elas de volta para o Sol. Em outras palavras, seria basicamente a fronteira da coroa solar, o local onde a atmosfera do Sol começa ou termina, dependendo, claro, da perspectiva. O problema é que ninguém sabia exatamente onde ela começava e observações feitas aqui da Terra já simularam que esse limite da atmosfera solar iniciaria uma distância de 10 a 20 raios solares, o que significa uma distância de 10 até 14 milhões de quilômetros acima da superfície do Sol. Gente, isso é muito perto, pois imagina aí, a Terra está localizada a 150 milhões de quilômetros do Sol e essa distância até o limite crítico é praticamente 90% de todo o trajeto entre nós e a estrela. Em uma missão desafiadora para chegar até esse ponto do espaço, a Parker Solar Prove fez imagens inacreditáveis quando chegou por lá. Sim, você está vendo uma sonda espacial cruzar um dos lugares mais quentes do sistema solar. Filamentos de plasma cruzam na frente da câmera como se fosse um forte vento e, de certa forma, é mesmo. Partículas carregadas que emanam do núcleo do Sol fazem um verdadeiro show visual, principalmente quando consideramos toda a faixa de estrelas e a Via Láctea passando no fundo. Essa é, pela primeira vez na história da astronomia, o momento em que uma espaçonave toca o Sol e o registra tão de perto quanto nunca. Para você ter uma noção, todo esse fluxo de plasma passando só foi visto de longe durante a história, principalmente quando tínhamos eclipses solares e a coroa da estrela aparecia ao redor da Lua. Agora, depois de séculos de observações de eclipses, a humanidade viu um equipamento literalmente encostar em algo que só era visto de longe. É fascinante! Apenas nessa passagem que aconteceu lá no começo do ano, os cientistas conseguiram identificar padrões do campo magnético interagindo com as partículas, ou seja, ela estava, sim, dentro da atmosfera do Sol. Para aguentar tamanha aventura, a par que estava equipada com um poderoso escudo de carbono de 11 centímetros de espessura e que poderia suportar facilmente temperaturas de 1.370 graus positivos. Mas essa não será a última passagem da sonda, pois a NASA pretende fazê-la chegar ainda mais perto da estrela, em distâncias tão curtas quanto 6 milhões de quilômetros da superfície solar. Mais perto que isso e a sonda provavelmente não suportaria o calor. De qualquer forma, as imagens divulgadas recentemente são impressionantes, o que antes só era visto através de eclipses, agora tivemos o vislumbre de dentro da atmosfera e vimos todo o fluxo de plasma do Sol. Eu tenho certeza que qualquer astrônomo da história daria tudo para ver de perto o que estamos vendo hoje. Com uma densidade milhões de vezes menor do que a superfície solar, a coroa do Sol é mais interessante do que podemos imaginar. A sua natureza ainda pode ser um mistério, mas a Parker Solar Probe nos deixará um pouco mais perto de entender essa região do Sol. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui que é muito importante e, se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho